Sou o Hélito Vitorino, tenho 26 anos, recentemente, nesse ano, no ano de 2021, fui aprovado no MBA do MIT, sou fundador do Instituto Fó e idealizador do programa ProLíder, que é o maior programa de formação de lideranças hoje jovens do país, diretor executivo até agosto do Instituto que eu criei, que é o Instituto Fó. E também líder da Fundação Estudar, do ano de 2015, e Forbes Tune in the 30, do ano de 2020. Estou muito feliz aqui de estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês e também dos aprendizados que tive ao longo desse tempo aplicando aí pro MIT. Eu vou trazer aqui agora, pra dar de dica, né, algo que eu levo constantemente pra minha vida. Foi um jornal, do dia 31 de agosto de 2014, que uma pessoa me deu, de uma pessoa que eu admiro e respeito muito, que é o Jorge Paulo Lema, e que ele fez uma aula magna numa faculdade no Rio de Janeiro, e ele deu cinco pontos, que eu acredito que esses cinco pontos conseguem englobar claramente vários fatores que nos ajudam a realizar nossos objetivos. O primeiro que ele falava muito era ter um sonho, né? E esse sonho, pô, a gente pode chamar de um grande objetivo, de uma ambição que nós venhamos percorrer, mas é super importante ter um sonho. O segundo ponto é gente, que é super importante a gente se juntar com pessoas melhores que a gente, pessoas muito boas. Eu aprendi com minha mãe um versículo bíblico que eu acredito que é fantástico, que diga-me enquanto andas que eu tirei quem és. Isso há mais de dois mil anos atrás, estava escrito lá nos livros da Bíblia, e vem trazendo esse versículo. Há mais ou menos uns duzentos, quase trezentos anos atrás, os filósofos, se eu não estou enganado, foi Rousseau, trouxe um termo que se chama o homem é produto do meio, no qual ele está inserido. E há mais ou menos 30, 40, 50 anos atrás, começou a ser difundido de maneira mais estruturada termos e conceitos relacionados à inteligência emocional, que tem ali uma frase também, que a gente pode conectar, que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, onde é que a gente ainda não entendeu que é super importante a gente conseguir se juntar com boas pessoas, né? E também um outro terceiro ponto, que é super, super relevante, que é que você precisa ter foco, né? E na época ele falava, né, que na época dele era um pouco mais simples tomar algumas decisões, porque o acesso à informação era um pouco mais limitado. E a gente não conhece ninguém, né, particularmente eu não conheço ninguém que tenha atingido um resultado muito expressivo, que não tenha colocado muito foco. E às vezes, como jovem, a gente tem iniciativa, mas tem pouca acabativa. E a única forma de você criar, né, de você ter uma acabativa é você focando muito, que com isso você gera perenidade e legado. O quarto ponto era risco, né? Independente de onde você sair, e principalmente se você vier de uma origem mais humilde, mais simples, se você quiser construir coisas grandiosas, porque a escassez de recursos acaba sendo algo que naquele ambiente seja algo mais natural, né? Então é super importante vocês tomarem risco para fazer coisas diferentes e alcançarem voos cada vez mais altos. E o último ponto, que ele fala muito, que é sempre você buscar melhorar, que no final do dia é eficiência, né? Sempre ali buscar melhoria constante. Isso tanto na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, seja com a nossa família, com o nosso companheiro ou nossa companheira, independente de quem seja, é super importante você buscar melhorar, assim como nos nossos objetivos. Então eu falei de cinco coisas, pessoal. Sonho, gente, foco, risco e eficiência. Esse é o grande, eu acho que, conselho que me ajudou, né? Essas grandes dicas que me ajudaram desde 2014, que eu tive o prazer de receber esse jornal que retratava ali um pouco dessa aula magna que ele havia dado lá nessa universidade, que eu guardo esse jornal até hoje. Isso me deixa super feliz. Tchau, 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 tchau.